Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou o Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olimbar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para ver a rua João Ferraz em Oeiras, Piauí. Este conteúdo é oferecido a Socorro Rocha, inscrita aqui no nosso canal. Solta a vinheta e vamos ouvir! Gente, bom, eu estou aqui no Anel Viário de Oeiras. Eu vou pegar a rua João Ferraz. Você vai ver o tamanho da rua João Ferraz. Aqui é no Anel Viário. Acabei de sair do Anel Viário. Já entrei aqui no Bodelândia. Aqui já é Bodelândia. Ó, você vê aqui muitas casas novas sendo construídas, certo? Sem pavimentação nenhuma, nem calçamento. Essa parte da João Ferraz tem, está vendo? Não, aqui é no Bodelândia. Então, o início da João Ferraz é ali no Anel Viário. Aí estamos passando aqui no Bodelândia. É um bairro que está em alto desenvolvimento aqui em Oeiras. Ó, eletrônica nova dimensão. Solução, soluções, eletrônica. Olha, casas lindas aqui, viu? Casas de uma estrutura fenomenal aqui na João Ferraz, na parte do Bodelândia. Agora, preste atenção no tamanho dessa rua, viu? E onde ela vai terminar. Eu vou andar a rua todinha, viu? E esse conteúdo aqui, ele foi solicitado pela Socorro Rocha. A Socorro Rocha disse lá nos comentários, em um dos conteúdos aqui, mostrando Oeiras, dizendo que ama ver a cidade de Oeiras, sobretudo quando eu falo o nome das ruas. Quando eu ando nas ruas, dizendo, olha, essa é a rua da rua. Então, Socorro Rocha, esse conteúdo aqui é especialmente para você, viu? Mostrando a rua João Ferraz. Ó, aqui, Bodelândia, viu? Agora, nós já estamos saindo do Bodelândia, e essa parte aqui, que tem calçamento, já faz parte do Jureminha. Ou pelo menos eu acho. Pelo menos eu acho, viu? Olha o tamanho dessa rua. E estamos passando aqui no Jureminha, viu? Essa parte é um pouco mais antiga, já está calçada. Olha, aqui a minha esquerda é o Terraço Show. É a maior casa de shows do Centro-Sul do Estado do Piauí. É o Recanto Alibar Comunicação e Cultura, evidenciando hoje, mais um pouco da cidade de Oeiras, dessa vez a rua João Ferraz. Dedicado este conteúdo, a inscrita aqui do nosso canal, a Socorro Rocha, que diz que ama ver a sua terrinha natal. Tudo isso aqui é João Ferraz, já que essa parte aqui já está assaltada, já bem melhor, pavimentada, né? Olha, aqui na João Ferraz, tem também a Igreja Católica da Sagrada Família aqui, olha. Está vendo? Aí é a Igreja da Sagrada Família, Igreja Católica. Olha, o templo aqui, bem bonito, diferenciado. O paroco aqui desse templo, dessa igreja, na realidade, é o Padre João de Deus. É a Sagrada Família, né? Aqui nessa rua, temos também o Coqueiro Verde, Coqueiro Verde, hotel e restaurante, muito legal. Normalmente, quando eu trago pessoas de fora aqui para Oeiras, eu hospedo aqui no hotel Coqueiro Verde, e hotel e churrascaria Coqueiro Verde, atendimento de primeira qualidade, viu? Comida top, né? Gosto de vir pegar refeições aqui. Aqui nós estamos, gente boa, na rua João Ferraz, viu? Vá imaginando aí, nós saímos lá do Anel Viário, entramos lá na vidraçaria Vitória. É o acesso aqui para João Ferraz, viu? Aí, ó, aqui já é Oeiras Nova. Então, vá contando aí. Anel Viário, Vodelândia, Jureminha, e agora nós já estamos em Oeiras Nova, viu? Tudo na rua João Ferraz. Acredito que a Socorro Rocha está amando ver esse conteúdo, viu? Porque, além de ser especialmente para ela, é da terrinha dela, é da querida Oeiras, e eu mostrando especificamente uma rua, a João Ferraz. Uma rua grande, viu? Uma rua bem grande mesmo, cortando a cidade. E essa rua, ela vai terminar lá no bairro Jurani. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vou concluir esse conteúdo lá no Jurani, bairro Jurani, onde ela termina. Ó, é a que tem acesso para o Conjunto Oeiras, para a Transamazônica, para o Centro Histórico de Oeiras. Enfim, é uma rua zona, show de bolota, a rua João Ferraz, em Oeiras, Piauí. Aqui também, na lateral desse prédio verde aqui, ó, é mais um empreendimento da Engipec, Engenharia, ó. Se eu não estou enganado, o primeiro bloco de apartamentos feito aqui em Oeiras foi esse aí. Se bem que o Dr. Júnior, o Canindé também tem um bloco ali de apartamentos assim. Entre outros menores, mas acho que esse aí é o maior. É o Recanto Olibar Comunicação e Cultura, evidenciando hoje, especialmente para Socorro Rocha, a rua João Ferraz, em Oeiras, Piauí. Ó, aqui nós já estamos chegando na Transamazônica, rodovia Transamazônica, que nós vamos cortar a Transamazônica, porque a João Ferraz continua lá do outro lado. E aqui, à minha direita, nós temos já a JR ar-condicionados, chaves residenciais e codificadas automotivas, mangueiras, enfim, você quer produtos, você quer um bom serviço na área de refrigeração e chaves codificadas, você deve procurar a JR aqui na Transamazônica, em Oeiras, Piauí, do nosso querido Júnior e Sueli Azevedo. A JR é a melhor, você pode acreditar, você não encontra outra melhor do que a JR para serviço de ar-condicionado de carro e chaves codificadas, chaves para carro, chave para moto, chave para residência, enfim, chave de um modo geral. Ó, continuamos na João Ferraz, viu? Aqui nós já estamos no Jurani, bairro Jurani, eu acho que sim, e deve ser. Que rua espetacular é a João Ferraz. A propósito, você sabe quem foi João Ferraz? Deixe no comentário aqui, para ter recebido o nome dessa rua, deve ter sido alguém importante aqui em Oeiras, né? Então você pode deixar um comentário aqui que vai abrilhantar o nosso conteúdo. Ó, a D20 Zona aí, cabine dupla, bacana demais, viu? Aqui tem muito ainda, D20, viu? E elas não caem de preço não, meu amigo, a D20 Zona é top show. Olha onde a rua João Ferraz aí terminar, gente, bora. Lá no Morruzão, ó. Ó, que espetáculo, viu? Eu amo a geografia de Oeiras, viu? Ó, que lindo, viu? Lindo, lindo, lindo a geografia de Oeiras, viu? Aqui estamos chegando no final da rua João Ferraz. E aqui para mim é Jurani. Pode ser que alguém chame de outro nome, mas para mim é Jurani. Gente boa, muito obrigado por estar aqui no Recanto Alibar Comunicação e Cultura. Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos. Muito obrigado, Socorro Rocha, por nos incentivar a mostrar mais Oeiras, rua por rua. Farei de vez em quando isso aqui, especialmente para você, viu? E aqui finalizou a rua João Ferraz e finalizou o nosso conteúdo de hoje. Muito obrigado. Deus continue abençoando você e a sua família rica e abundantemente. Nos ajude a chegar no dia 31 de dezembro de 2024 com 50 mil inscritos. Agora que nós passamos de 37 mil inscritos, você pode nos ajudar a se inscrever nesse canal. Fortíssimo abraço e até no nosso próximo conteúdo, se Deus em Cristo nos permitir.